Deus o ama Deus o ama Dentro do seu coração Deus quer entrar Para transformar a sua vida Ele quer você feliz Deus está à sua espera desde que você o deixou Ele sente a sua falta e o espera com amor Quer dar sentido à vida e o livrar da solidão Ele quer o seu amor Quer você feliz Deus o ama Deus o ama Dentro do seu coração Deus quer entrar Para transformar a sua vida Ele quer você feliz Deus espera o momento da sua decisão Ele não dará as costas nem o abandonará Quer assumir a sua vida Que o pecado separou Venha a Ele sem encardar E ergue a voz em seu louvor Deus o ama Deus o ama Dentro do seu coração Dentro do seu coração Deus quer entrar Para transformar a sua vida Ele quer você feliz Ele quer você feliz Ele quer você feliz